No final desse episódio de The 100, apareceu um personagem que já era pra estar morto há muito tempo e eu vou te explicar o porquê ele tá vivo e como. E durante o episódio aí passaram cenas muito curtas que você pode não ter visto que deixa a entender que eles vão ir pra Terra e que a Mad pode ser a chave pra tudo. E ainda rolou uma treta aí nos bastidores da série com os produtores. Eu vou te explicar tudo direitinho o que aconteceu aqui nesse vídeo, então já clica no joinha e assiste esse vídeo até o final. Oi, eu sou a Giovanna e bora fazer uma análise completa do episódio 7 da última temporada de The 100. O nome do episódio é The Queen's Gambit, em português o gâmbito da rainha. O termo que eles usam aqui no Brasil é o gâmbito da dama. Gâmbito é uma jogada de xadrez que faz referência ao jogo do Murphy e do Shea Hedda. E esse episódio foi dirigido pela Lindsay Morgan, que é a atriz que interpreta a Raven. Além de atuar no episódio, ela dirigiu o episódio. Perfeita, rainha! Uma curiosidade pra quem não sabe, era pro episódio ter sido dirigido pela Eliza Taylor, que é a atriz que interpreta a Clark. Só que na época das gravações, a Eliza tava grávida. E ela sofreu um aborto espontâneo, ela perdeu o bebê. Tanto ela quanto o Bob Marley, que é o marido dela, que é o ator que interpreta o Bellamy, sofreram muito e ela não tava em condições de dirigir o episódio. Então ela passou pra Lindsay, que fez um ótimo trabalho. Parabéns a Lindsay pelo episódio, ficou lindo, ela trabalhou muito bem. Foi um episódio bem parado, não tivemos ação, mas tivemos bastante diálogo. O que por um lado foi bom pros personagens resolverem alguns assuntos inacabados. Algumas conversas que precisavam acontecer ali na série. Eu pedi por isso sim, eu queria muito essa interação da Hope e da Dioza. Elas presas ali na cela, a Dioza tentou entender quem a filha dela se transformou. A Hope contou tudo o que aconteceu, contou que ela já tem 25 anos. A Dioza falou sobre o pai dela, falou sobre os arrependimentos dela. Um momento muito fofinho, ela falou que ama muito a Hope. Perfeitas, maravilhosíssimas, elas merecem todo o meu amor. Essas duas são tudo pra mim, cara. A Dioza mandou umas verdades aí pra Hope. Inclusive quero parabenizar também a atriz Shelby Flannelly, que é a atriz que interpreta a Hope. Na minha opinião ela tá fazendo uma ótima atuação. Ainda mais por ser o primeiro trabalho dela na TV. É o primeiro personagem que a atriz interpreta. É o primeiro trabalho remunerado dela. Na minha opinião, como atriz, ela tá indo muito bem. No começo aí do episódio a gente teve um flashback back to the Bellamy e da Echo conversando. Eles se beijam lá na nave quando eles ficaram lá 6 anos no Anel da Arca. E eu evito falar de casais aqui porque dá muita briga, o pessoal começa a se matar nos comentários. Então calma gente, calma aí. Eu preciso falar sobre isso porque o episódio envolveu muito essa questão de casais. Bellamy e Echo nunca tiveram um desenvolvimento decente como casal. Essa interação deles e esses flashbacks, deles conversando, se beijando, era pra ter acontecido lá na quinta temporada, quando eles foram apresentados como um casal pra gente. Mas isso não aconteceu. Eu não vou engolir essa agora, sinto muito. É a última temporada, eu não tô nem aí pra quem vai ficar com quem. Isso é o que menos importa. Eu tô mais preocupada com quem vai morrer ou quem vai viver. É a última temporada, a última coisa que eu quero ver na minha frente é o Bellamy e a Echo se beijando. Eu acho que seria mais interessante do que desenvolver o casal, seria interessante desenvolver a Echo agora nessa temporada. Outra gente, pra mim a Echo é gay. Não, falando a verdade, a Echo é gay do alto da cabeça até a planta dos pés. A maior lésbica futurista do rolê é a Echo, gente. Não tem como negar. Inclusive a Hope tava lá na cela, só gritava o nome da Echo, a namorada, né? Desculpa, eu shippo muito a Hope e a Echo, pra mim elas são um casal perfeito. Jason, faz isso acontecer. Ó, gente, calma, tá? Não, Hope partiu pra agressão aqui. Você tem o direito de shippar o casal que você quiser, você tem o direito de gostar ou não gostar do personagem que você bem entender. Tivemos aí uma interação entre a Otávia e a Echo também, que foi muito importante. Só que eu achei um pouquinho muito forçado, na verdade, a Otávia falar que a Hope é a família dela, mano. Eu achei importante sim elas se entenderem. Já tá na hora dela superarem isso, já tá na hora das resoluções acontecerem, porque a série tá acabando. Mas falar que ela é a família dela já é demais, gente. Tá forçando, tá forçado esse negócio aí. Inclusive, saíram muitas imagens muito legais aí dos bastidores do episódio. Mas não vai dar pra pôr tudo aqui no vídeo. Então eu tô postando tudo lá no meu Twitter e no meu Instagram. Depois que acabar o vídeo, você vai lá ver. É arrobafeitosa Giovanna. No Sectum, a treta tá comendo a solta, né? Fogo no parquinho. O pessoal veio me perguntar o que aconteceu com a Indra, por que ela não apareceu no episódio. E no comecinho do episódio, o Murphy e a Emory comentam que ela foi atrás da Gaia, da Clark e da tropa de Anish que sumiram. A Gaia é outra que foi esquecida no churrasco, né? Sumidíssima a Gaia. Na verdade, a Indra não ter aparecido é uma desculpa pra produção não gastar mais dinheiro. Se você não sabe, os atores ganham por episódio. Eles só ganham no episódio que eles aparecem. Então muitas vezes na série, em todas as séries você pode perceber isso, muitas vezes alguns personagens não aparecem em determinados episódios. Se eles aparecem, a produção gasta mais e tem que pagar os atores. E é provavelmente o motivo da Indra não ter aparecido agora. Porque se ela estivesse lá, ela já tinha resolvido tudo. A patroa do santuário, eu amo essa mulher, cara. Teve também uma interação do Jackson e da Maddie. A Maddie tá muito abalada, começou a chorar. Cara, eu sinto tanto que a Maddie tá sempre deixada de lado nessa temporada. Tá fazendo a Maddie parecer que ela é fraquinha. Sim, ela é criança. Sim, deixa ela ir lá jogar futebol com os amiguinhos. Tá de boa, cara. Ela merece isso. Ela precisa disso. Mas a Maddie já era muito corajosa antes mesmo dela colocar a chama lá na quinta temporada. Com ou sem chama, a Maddie não é um bichinho indefeso. Ela precisa sim ser criança. Ela precisa disso. Mas ela não é tão assustada quanto a série tá querendo fazer parecer que ela é. E pra quem não percebeu, são cenas muito rápidas. Pareceu tanto no episódio passado quanto nesse. Os desenhos da Maddie, ela tá desenhando a Pedra da Anomalia. Os desenhos dela são lembranças e memórias do Flame. Nossa memória aí pode ser uma memória de qualquer comandante. Pode ser até da Becca Pranreda ou da Alexa, cara. Imagina se a Alexa sabia da Pedra da Anomalia. Eu acho que esses desenhos da Maddie são o código pra pôr na Pedra da Anomalia pra eles irem pra Terra. Eu acho que a Terra ainda vai ter alguma coisa a ver aí com o final da temporada. Isso eu acho que a Maddie pode estar em perigo. Os discípulos podem tentar ir atrás dela pra ver as informações que ela tem. O que me leva a crer também que o Sheyreda sabe coisas sobre a Anomalia que podem ser úteis aí na temporada, úteis pro pessoal da Clark. E o amiguinho dela, o nome dele não foi divulgado no episódio, mas os produtores divulgaram aí nas redes sociais. O nome dele é Luca. Ele é interpretado pelo Dylan Kingwell. Ele interpretou também o irmão do Sean Murphy em The Good Doctor. Eu amo. Esses dois são uns fofos juntos e eu vou adotar os dois. Tanto o Dylan quanto a Lola. Eu amei o destaque da Emory nesse episódio. Ela merece sim mais tempo em cena. Ela merece sim mais destaque. A Luisa de Oliveira, a atriz, é muito boa. Eu amo a Emory. Nesse episódio aí ela ficou tentando resolver os problemas, manter a paz ali no santuário. Ela tentou ajudar o Nelson a achar os pais dele. O que não é um pouquinho de democracia dentro do apocalipse, né? Dentro do fim do mundo. Eu gostei muito de uma frase que a Nikki falou. Que nenhum deles ali é inocente. Foi a conversa do Murphy e do Sheyreda. Tudo que eu entendi foi blá, 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 blá. Só conversa furada. Esse episódio foi bem parado. Só conversa desnecessária. Gostei que eles citaram a Alexa. Eu tô com muito medo do Murphy ou da Emory ou dos dois morrerem nessa temporada. Eu acho que principalmente o Murphy é um candidato a morrer. E como eu tô falando há vários vídeos aqui que vai acontecer, dessa vez aconteceu, a bomba explodiu. O santuário era um campo minado e era inevitável que isso fosse acontecer. A Nikki e os prisioneiros da Eligio se juntaram aos filhos do Gabriel pra dominar o santuário. A Nikki é muito perigosa. Ela é tão perigosa quanto a Dioza é. Eu acho que ela pode ser até pior que a Dioza, porque a Dioza tem consciência. A Nikki acabou de passar por um trauma, ela quer vingança. Inclusive, a hora que a Raven voltar, ela tá lascada, né? Por favor, Jason, não toca na Raven. Se você tá gostando do vídeo até aqui, já clica no like e se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo de The 100, não ficar por fora das novidades que vão rolar aqui. Depois que acabar o vídeo, segue o arroba The100flame lá no Instagram pra ficar por dentro das notícias de The 100. Tem o Gabriel aí que foi recrutado pelos discípulos. O Gabriel traiu eles no episódio passado. Entendo porque o Gabriel fez o que fez no episódio passado. Porque ele não conhecia o Levi, ele queria talvez proteger os amigos dele. Agora, trabalhar pra ele já é demais, né, meu filho? Cadê o senso, Gabriel? Tomara que na hora de escolher um lado, ele saiba escolher o lado certo. Hora que a Clark e a tropa já chegam lá no Santuário Casarma, o que que é? Cadê o meu pessoal? E, mano, hora que o Gabriel conta pra ela que o Bellamy morreu, você vê, assim, a carinha dela mudando, meu. A atuação de Liza Taylor, perfeita. E rolou uma treta aí na produção desse episódio, nessa parte. Como eu disse, a Lindsay tá produzindo episódio. Eu queria que na parte que a Clark descobrisse isso, ela caísse de joelhos no chão chorando. Só que o Jason, o showrunner da série, não quis deixar. Isso deu muita treta, o pessoal começou a xingar o Jason. Uma loucura no dia do episódio no Twitter. A Lindsay que contou essa informação pra gente, então é verídica. Mesmo assim, a hora que a Clark descobre, todo mundo, o Jordan, a Raven, o Miller, eles olham pra Clark, porque eles sabem que quem mais vai sofrer com isso é a Clark. Eles sabem o que todo mundo sabe e o que tá na cara. A Raven queria que a Clark ajoelhasse, porque é algo que a Clark faria. É uma reação que a Clark teria. E a Lindsay sabe disso, porque a Lindsay assistiu a série, mas parece que o Jason, o produtor da série, não assistiu a série. Jason quer fazer a gente pagar de louco, sendo que o louco é ele. Gente, calma, já falei, tô com vocês porque deve é, só não vão partir pra agressão, tá? Sem briga por causa de casal, essa não é a questão aqui. Parece que o Jason odeia a Belarque, mas ao mesmo tempo ele insinua que existe alguma coisa entre os dois. Porque quem escreve a história da série é o Jason. Todo mundo viu na temporada passada como é a reação do Bellamy quando a Clark tá em perigo e quando a Echo tá em perigo. Quem escreve essa história, quem faz isso é o Jason, mas parece que ele odeia a Belarque. Eu não tô brava, não tô brigando por causa de casal. Eu tô brava porque o diretor da série não tem coerência. Ele tá furando o roteiro real. O problema aqui não é casal, não é quem vai ficar com quem. O problema da série é não deixar a diretora do episódio trabalhar, não deixar ela fazer do jeito que ela quer. O Jason tá louco, é isso. Quero saber a sua opinião sobre isso, você pode deixar aqui nos comentários, mas não vamos se matar, tá gente? Calma. Pode deixar a sua opinião aqui nos comentários, só vamos respeitar o comentário do outro amigo, tá gente? Sem treta, não me dá dislike, na paz, de boa. E no final do episódio aí tem o maior surto coletivo do rolê. O Bill Cadogan tá vivo. Eu disse pra vocês, eu disse no vídeo passado que o Bill Cadogan era o pastor. Eu não disse? E ele tá vivo já faz mais de mil anos, mas é porque ele fica na criogenia. É aquele mesmo esquema daquela câmera que congela o pessoal da Elidio. Ele só acorda quando precisam dele. Enquanto não precisam dele, ele fica na criogenia. E teve um gancho enorme aí pro episódio que vem, que vai ser o episódio do Prequel. Uma série baseada em The 100, 100 anos antes dos adolescentes chegarem na Terra. Quando houve a bomba nuclear. Fiz vídeos explicando como vai ser o Prequel, e quem vão ser os personagens do Prequel. Os dois primeiros links aqui na descrição. Compartilha esses vídeos com seus amigos, compartilha lá no Twitter. Obrigada por ter sido até aqui. Tamo junto. É nóis. E fui! Woo! May we meet again. Tchau, tchau.